Quanto é que eu não sei? Quanto é que eu não sei? Quanto é que eu a festa não pude, venho a fim de saber que eles se estão bons. Oh, és de saúde, venho a fim de saber que eles se estão bons. Oh, és de saúde. 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 Oh, és de saúde.